Olha gente, o censo do IBGE apontou que a população de idade mais avançada tem crescido no Brasil nos últimos 12 anos. E Três Lagoas tem acompanhado essa tendência nacional. O repórter Emerson Willian preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. Dona Albina tem 104 anos, nasceu na Bahia e se mudou para Três Lagoas em 1967. No próximo dia 26, ela vai completar 105 anos de idade. Albina é mãe de 13 filhos, dos quais seis já se foram. Mudei aqui numa casinha velha de Itaba, muito suja. Até que Deus ajudou, que o Si foi crescendo e fez uma mansão. Uma das coisas que Albina gosta é de estar sempre em movimento. Eu nunca gostei de ficar parada, sempre trabalhando, costurando, cuidando das crianças, tudo isso eu fazia. Eu costurei muito, roupa pra homem, roupa pra mulher, roupa pra criança, bordei, aprendi a fazer renda, fazer flores, tudo eu fazia. Hoje, Albina conta com a companhia da neta Claudinete, que veio de Campinas, interior de São Paulo, para morar com ela e ajudar nas necessidades da casa. Eu fiquei muito contente dela vir, porque uma irmã de igreja vinha, fazia o almoço, limpava a casa e ia embora. Eu ficava sozinha. Três horas, quatro horas, ela vinha de novo. E agora minha neta fica direto, né? Pra mim é melhor. Às vezes a gente sente mal, né? Já tem uma companhia melhor. Albina faz parte das 18 pessoas acima de 100 anos que residem em Três Lagoas. A concentração de pessoas nas faixas etárias de maior idade segue uma tendência mundial, no qual o Brasil começou a acompanhar recentemente. Dados do Censo IBGE apontam o crescimento da população idosa em Três Lagoas. Atualmente, existem 6.922 pessoas acima de 70 anos no município, o que representa um total de 5% dos moradores. O aumento da expectativa de vida tem sido puxado pela baixa mortalidade e pela mudança nas causas de mortes. As doenças infecciosas causadas por vírus ou parasitas, muitas vezes decorrentes de uma higienização não adequada ou falta de saneamento básico, já não são mais tão comuns, apesar de ainda persistirem. Segundo a médica geriatra Juliana Rezende, as causas de morte mais comuns hoje em dia são as de doenças crônicas. Mas junto com o aumento do tempo de vida, vem também um tempo maior que as pessoas vivem com muitas comorbidades, com muitas doenças. Então, a prevalência de doenças crônicas está cada vez maior e é importante com isso que todo mundo trate adequadamente as doenças crônicas para evitar as complicações, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, porque se a gente não trata direito essas doenças que são crônicas, acabam tendo umas complicações que a gente vê. As complicações cardiovasculares, o AVC, o infarto, as doenças coronarianas, os cânceres, tem vários tipos de câncer que é possível a gente prevenir. Conforme dados divulgados pelo Censo IBGE, além de mais idosa, a população também está mais feminina. A pirâmide etária da população de Três Lagoas aponta que, dos habitantes maiores de 70 anos, 3.902 são mulheres, enquanto os homens formam 3.020 deste contingente. Além de uma certa resistência do público masculino em não ir ao médico de forma regular, a geriatra aponta outros motivos para este fato. A gente sabe que as mulheres vivem mais mesmo do que os homens. Todos os estudos mostram que a expectativa de vida da mulher é maior. Os homens morrem mais por causas externas, que é uma outra causa que vem aumentando também de mortalidade, por violência, acidentes. Então, isso acaba diminuindo um pouco a vida dos homens. A outra coisa é que os homens têm um risco maior de doenças cardiovasculares, que é a causa de morte mais importante no mundo inteiro. Então, acabam morrendo mais precocemente também de um infarto, AVC. Um dos fatores prejudiciais para a saúde idosa foi a pandemia, que, além de fazerem parte do grupo de risco, os idosos ficaram mais isolados, o que também afetou a saúde mental. Para chegar a uma idade avançada de forma saudável, a adoção de uma alimentação equilibrada e de uma rotina mais leve é o caminho. Atividade física, atividades ao ar livre, mesmo que o idoso não tenha uma atividade física numa academia, por exemplo, mas uma caminhada aqui entre as lagoas, nós temos a lagoa, com aquela imagem belíssima da natureza, que ajuda a gente tanto a se exercitar quanto a esperecer. A gente pode encontrar outras pessoas, conversar, tudo isso faz bem e ajuda a gente a ficar mais saudável.